Mais um dia aqui de polimento pessoal A gente queria perguntar aos senhores O que é que os senhores acham da duração dos vídeos, né Salles? É Vamos estar criando uma enquete Para o pessoal colocar lá o tamanho do vídeo que eles querem E aí O que é que os senhores acham da duração dos vídeos, né Salles? O que é que os senhores acham da duração dos vídeos, né Salles? O que é que os senhores acham da duração dos vídeos, né Salles? O que é que os senhores acham da duração dos vídeos, né Salles? O que é que os senhores acham da duração dos vídeos, né Salles? Amém. Ó pessoal, a outra peça dessa aqui agora, ela vai pra um jateamento. Eu dou lixa pra tirar os defeitos, que tá no jateamento. É, monta aí o João Paulo, e aí ele vai lá, o jateiro, viu? Vou mostrar aqui um vídeo do nosso amigo Marcelo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Doutor Moridão, Doutor Moridão Moridão, um abraço aí, bicho feio Um abraço a Mourinho, filho dele É o Leonardo também, filho dele São dois filhos Um abraço a Marcelo também Um abraço a Paula Delorelho Meu cumpade Selva Gargantona em seu mão, pessoal Foi nada não, foi só o Melo e Romano Melo e Romano E esse é o ponto de vocês Que vêm até a gente, ó Dez anos Por isso que eu digo que Deus é maravilhoso Que será da minha vida sem o teu amor? Gargantona em seu mão, alabó Araná aальным Araná a brasileira Com o coração, com o resto e valorada, e no consenso e sempre lutará. Todo o mundo, nosso amigo, o alcançará, o exame militar nos gerará. Aça de fogo, o mundo em braço, a mão da terra do nosso amor. Se jamais tivéssemos, nos adotaremos o tempo. O rei que diz, vem da legenda nós, que o nosso vale enviamos com nós. Nós defendemos o mundo, nossa história e dá. Todo o governo, nossa terra da luz, o exame militar nos gerará. Parabéns aí, nosso irmão, por isso que você viu também. Abraço aí, o franzé. Abraço aí, a todos os delegados, inclusive o Dr. Playoff, meu amigão. Meu amigão, 10 anos, Dr. Playoff. O Dr. Playoff, o filho dele é delegado, lá no Pará. E a filha dele, acho que é delegado, aqui do C.A. A filha dele é delegado e os dois filhos são delegados também. E a filha dele, acho que é delegado, aqui do C.A. E o reino com saudade, o nosso amor. O nosso, porque nós beijos, que você abraçou. A história é a dosa de um fracasso Ó pessoal, a gente faz o clonimento dos locais que tem furo Mas antes que a mão é clatura, a gente não passa em cima, a luz está sendo Ó, pode olhar se não passei em cima Aí aqui quando eu venho a 460 eu faço acabamento Então eu vou ter esse mergulhador retém, né? Que eu esqueci Próximo dia Papai, o cheiro é errado é complicado Eu vou pedir a fazer uma coisa nessa aqui E aí quando esquenta eu boto na água, né? Aí o cara diz, sabe que eu boto na água pra amolecer, né? Aí eu digo, rapaz, você entende bem de pinta, viu? Ó, o dedão sai já do revolto antigo Ele é o mesmo modelo que o Inna e o Rossi usavam, né? Só que o Smith West é mais antigo Como ele é mais antigo, então já foi campeado do Smith West pra o Rossi e pra o Inna Inclusive o Inna é mais antigo que o Rossi Fala aí, meu amigo 15 minutos 15 minutos Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo assim pequeno aí Bota o meu João Pânio aí Então, ó, pessoal Aqui a gente não vai de equipe Então, vou passar aqui Pra sair, na verdade, o agudo da garganta, né? A lenda ser Então, ó Só pra concluir Pessoal Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso E o homem que tem fé em Deus, ele não cai por terra Sobre todos os montes, ele andará Porque Deus é maravilhoso O mal persegue aqueles que, na realidade, fraquejam Acabam se vendendo por besteira Se vocês soubessem que aos 59 anos de idade Quantas oportunidades ruins já me ofereceram Às vezes alguns levam a mãozada da orelha Alguns outros eu quis levar pra delegacia Alguns, na realidade, disseram que eu era abertado Mas eu tô aqui, ó Firme e forte Porque eu tenho um Deus poderoso no meu coração Por mais que tentem me agredir com certas situações Eu entrego tudo nas mãos de Deus E ele tome providência da maneira que ele achar correto Não peço a Deus que não machucar ninguém, não Porque Deus sabe o que é certo e o errado Pela vida de cada um de nós Salve da vida do Brasil Meu irmão e amigo Giovanni Giovanni vem hoje Vai entrar aqui na base do Aperta aqui Porque hoje tem muito o que eu vou fazer E só agradecer a todos Um abraço aí também pra o meu querido irmão Deputado Federal Ronaldo Mardinho Um abraço pra o irmão dele lá em São Paulo Trabalhando no SAMU lá E agradecer a vocês Muito obrigado Mas eu hoje setenta e dois mil E oitenta Isso é bom demais E eu garanto a vocês Que a medida que vocês vão me dando essa alegria A gente vai, na verdade, compensando Com o conhecimento que Deus me deu Porque o conhecimento não é meu, não Eu tô só com ele emprestado E eu vou dividir com vocês Enquanto não chega a hora De eu mandar me buscar Porque eu sou uma pessoa que sei que tudo na vida tem fim O sofrimento O sucesso A felicidade Tudo na hora tem um fim Porque nada é eterno Eterno somente A imortalidade Num vídeo desse que eu faço Ou O nosso Deus Pai Todo-Poderoso Com Cristo Filho E a vítima e Maria Santíssima Assim Aí existe a verdadeiramente Eternidade É tanto que até hoje O manual Do ser humano A Bíblia O manual do ser humano A Bíblia Sagrada Então quem na verdade Não acredita Que A Bíblia é o manual Do ser humano Dá uma olhadazinha E vê a tua vida Abre sem procurar Abre lá E vai ler Que tu encontra É por isso que tem dias Que eu amanheço feliz Porque quando eu consigo É foliar Ali um pouquinho Meu coração Chega de alegria Sérgio Amelio do Brasil E o meu presidente É Bolsonaro E eu vou chamar O nome dele Porque ele É o meu rei É o meu mestre E se Deus quiser Brevemente Eu vou fazer uma visita a ele E de lá Eu vou mandar aquele grito Pra todos vocês Sérgio Amelio do Brasil Fala minha mãe Fala porra Tamo junto Pronto Bandeleiro 2022 Tô com sangue novo